Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo pra vocês o Descomentando Cinderela. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, o Vlog Rock completou 10 anos e estamos com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então bora lá, espalhar a santa palavra do rock. O Cinderela foi uma banda americana de glam metal, formada em 1982 nos subúrbios da Filadélfia, Pensilvânia. A banda surgiu em meados da década de 80 com uma série de alvos de estúdio, multiplatina e singles de sucesso, cujos videoclipes receberam grande rotação e popularidade na MTV. O Cinderela, inicialmente, tinha como estilo musical o heavy metal e o glam metal antes de mudar para um som mais baseado no blues rock durante o início da década de 90. O Cinderela foi formado em 1983 pelo cantor, tecladista, guitarrista e compositor, o Tom Kelf e o baixista Eric Pritigan. A formação inicial também incluiu o guitarrista Michael Smirik e o baterista Tony Destra. Em 1985, o Michael e o Tony deixaram Cinderela para formar o Grinch Fox, que é outra banda de glam metal lá da Filadélfia. Vale a pena escutar o Grinch Fox, é uma excelente banda. Em uma entrevista em 2014, o Tom Kelf afirmou que o baixista do que Jenny Simmons se interessou pela banda e tentou obter um acordo com a Polygram, mas eles não estavam interessados. John Bon Jovi os viu tocar no Empire Rock Club na Filadélfia. O produtor também não estava convencido que queria assinar com a banda para um acordo de desenvolvimento de seis meses. Para depois de extensas negociações, ele finalmente assinou com a banda. Sendo assim, em 1985, com um contrato de gravação com a Mercury Polygram Records, O guitarrista Jeff Labar e o baterista Jimmy Deneck se juntaram à banda no álbum de estreia. Durante a gravação do álbum de estreia da banda, o Night Songs, o baterista da sessão de estúdio, George Cortez, foi trazido para ajudar com a gravação, o Habib Becker, que não faz parte da banda na capa do álbum. E na formação da banda no álbum, o Brad Cooley se juntou à banda e foi em todos os videoclipes de música da MTV e tocou nas próximas duas turnês. O disco de estreia do Cinderella é Night Songs, que foi lançado em 2 de agosto de 1986 e eventualmente alcançou o status de platina tripla, vendendo 50 mil cópias por uma semana. O álbum de heavy metal atingiu o número 3 da Billboard em fevereiro de 87. No final de 87, a banda lançou uma compilação de vídeo chamado Night Songs para acompanhar o álbum com os vídeos promocionais do álbum. Mais três músicas ao vivo gravadas ali em sua turnê. E vamos ser sinceros, meus amigos, esse disco de estreia, o Night Songs, é espetacular. E repleto ali de hits, que vale a pena ouvir. A primeira turnê do Cinderella foi em 86, com a banda de glam metal Puzzle acompanhando. Outras turnês em 87 foram usadas para arenas de grande público. Cinco meses para o ex-vocalista do barralho David Lurod e sete meses com o Bon Jovi, levando a abertura para a turnê do clássico álbum do Bon Jovi. Mais tarde naquele ano, a banda foi para o exterior, aparecendo no Japão, na Escandinávia e nos festivais Monsters of Rock no Reino Unido e na Alemanha. O disco de estreia foi um verdadeiro sucesso e a turnê muito bem sucedida. Já o segundo álbum do Cinderella, Long Cold Winter, foi lançado em 1988. Esse novo disco significou uma mudança para o som mais blues rock, embora ainda pudesse ser descrito como glam metal. Uma turnê de 254 shows para apoiar o álbum durou mais de 14 meses, incluiu datas no Festival de Música de Moscou, ao lado de outras bandas de metal ali como Ozzy, Scorpions ou Jovi Ski de Roo e Motte Club. O show do palco da turnê incluiu Tom Kelf sendo baixado para o palco enquanto toca em um piano branco durante o seu maior hit. Em 17 de abril de 1990, a banda lançou uma compilação de vídeo chamada Tales from the Gipsy Road, com quatro vídeos e clipes promocionais do álbum Long Cold Winter. E sem perca de tempo, em 1990, o Cinderella lança seu terceiro álbum, o Hot Brake Station. Neste terceiro álbum, ele apresentou músicas do Long Cold Winter, que foram influenciadas pelo amor de Kelf, pelo blues. Após o acompanhamento da turnê, Fred Curry deixou a banda e se juntou ao ex-vocalista do Hatch, o Stephen Price, na banda Arcade. Claro que não supera os dois primeiros álbuns, mas este terceiro disco não deixa a desejar. É um ótimo trabalho. A banda manda muito bem. Em 1991, Tom Kelf perdeu a voz devido a uma paresia de suas cordas vocais. Ele sofreu várias cirurgias para reparar um cisto vocal e uma hemorragia. Isso foi adicionado aos atrasos na gravação do álbum. Isso mesmo, o quarto álbum da banda que saiu ali em 1994. Com Kenny Aronoff na bateria, este quarto álbum não obteve o mesmo sucesso dos três discos anteriores. O álbum rapidamente desapareceu das tabelas da Mercury Records. Consequentemente, deixou cair a banda que entrou em silêncio a partir de 1995. O cinderela acabou retomando as suas atividades em 1997. No mesmo ano, Mercury Records lançou uma compilação de grandes sucessos, intitulada Once O Po E. E uma compilação de vídeo contendo todos os vídeos promocionais da banda dos três primeiros álbuns. O grupo ainda percorreu os Estados Unidos em 1998, com uma parada de show capturada para o álbum ao vivo Live Eiter, The Key Club. Que foi lançado oficialmente em 1999, através da Clip of the Records. Lá por volta de 1999, a banda foi assinada por John Kaludner, a Sony Records. No entanto, a banda foi abandonada pelo rótulo antes que um novo álbum pudesse ser lançado. Mergulhando a banda em três anos de hiato. O cinderela ainda saiu em turnê novamente entre 2000 e 2002. Cinderela fizeram parte da turnê do VH1 Classic Rock Never Stops de 2005. A banda acabou viajando ali junto com bandas como Farrowse, Hatch, Quetch Heart. A Mercury Records lançou uma outra compilação de Greatest Hits com CD e DVD. Em 2006, o Cinderela se juntou ao Quozion. Ambas as bandas celebraram o vigésimo aniversário de seus álbuns de estreia. O Cinderela ainda planejou fazer uma turnê em 2008 com o Arrante, com o Arrante Linkmob. Mas no dia 13 de julho daquele ano, Tim Haney, gerente da banda, disse em um comunicado à imprensa. É com um arrependimento e incrivelmente arrependido que devo anunciar que o Tom Kelf, vocalista e guitarrista do Cinderela, sofreu uma hemorragia no cordão vocal esquerdo, tornando impossível para ele cantar no futuro imediato. Infelizmente, o Cinderela queria sim sair em turnê, queria continuar. Mas infelizmente, devido a problemas nas cordas vocais do seu vocalista, ainda na década de 90, a banda passou por vários momentos onde ele não podia cantar e, sendo assim, a banda não podia se apresentar. Vamos lá, de 2010 para cá, o Cinderela ainda chegou a se apresentar no Festival Download, no Reino Unido, em junho de 2010. Em 2011, o Cinderela realizou uma turnê mundial comemorando 25 anos, que foram realizados durante os festivais de verão. Em 2012, o Cinderela fez uma turnê nos Estados Unidos com o ex-vocalista do Skid Row, Sebastian Bach. Em 2013, o Cinderela tocou no Monsters of Rock Cruise, juntamente com as bandas Tesla, Kishi e Chris Rice. Infelizmente, em 14 de março de 2021, o guitarrista Jeff Labar foi encontrado morto aos 58 anos de idade em sua residência em Nashville. A causa da morte não foi revelada. Podemos dizer que, de lá para cá, o vocalista Tom Kelf também deu início ali à sua carreira solo, também realizando inúmeros shows. Infelizmente, o Cinderela, em toda a sua história, em toda a sua carreira, lançou apenas 4 álbuns de estúdio. Podemos dizer, desses 4 álbuns, os 3 primeiros são verdadeiras obras, são grandes obras. Sem contar os discos ao vivo, sem contar os discos ao vivo e as coletâneas. Todo o material do Cinderela se encontra nas principais plataformas digitais. Sem sombra de dúvida, o Cinderela foi um grande nome ali do Hard Rock. Vale a pena ter e ouvir os álbuns do Cinderela. E a gente torce para que um dia saia aqui no Brasil esses discos. Vale lembrar que o Cinderela nunca veio ao Brasil. Nem o Cinderela, e muito menos o seu vocalista. A gente torce para que um dia, pelo menos o Tom Kelf venha ao Brasil tocar Cinderela, que é lembrado até os dias de hoje. E vocês, curte o Cinderela? Qual o seu álbum preferido? Qual a sua música preferida? Esse é o Discomentando, Cinderela, no canal Vlog Rock. Eu, Douglas Meiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Tchau!